Como é que é pessoal? Tudo fixe? Bem, hoje estamos aqui com a Nissan. Instalei aqui uma Senafish, um velocímetro, eu te instalei dois, mas vamos usar este velocímetro aqui, bem porreiro. Deixa-me tirar aqui o limitador de velocidade. Km por hora está tudo, tela principal, vamos expandir. Agora sim já vão conseguir ver a quilometragem que aqui a Nissan está vazia. Como com a GoPro, com os vídeos fumados, vocês não conseguem ver muito bem aqui quanto é que eu estou a andar, agora até ali vai dar para ver. Estou aqui a sair, acompanhar a via. Aproveito o filme um pouco, vamos dar aqui um esticãozinho nesse brinquedo. Bora! E aí pessoal, já estamos aqui na via. A quilometragem aqui a funcionar perfeitamente. Uma cena que eu curto é que a quilometragem deste GPS é igual aqui ao conta quilômetros do carro. Perfeito, perfeito. Tem carros que dão menos, outros dão mais. Este aqui não. O que está marcado aqui é o que está marcado aqui. Bem, vou entrar aqui na estrada. Vou acelerar de leve com uma quinta mesmo, sem as outras mudanças não. De leve, leve, leve. Vamos deixar a quinta trabalhar nas calmas. A quinta dele puxa fixe. Estou com uma quarta. Vou por quinta a partir dos oitenta e vamos só de geliza отдs, ó. – Umum. Aqui é como se fosse fazer uma viagemzita, utilizar com a quinta. A CIDADE NO BRASIL 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 O asfalto é bom, bem estável 150 aqui no painel Ali também, praticamente diferença de 2 quilômetros Aqui o pessoal, olha lá, está ocupada faixa Vai pra lá, senhores Não sabe andar na autobahn Vamos ligando o asfalto para ver se desenvolve mais 150 ali? Aqui quase 160 Aqui tem uma descida Vamos ver se apanha mais embalo Só que está fazendo muito vento 160 160 Pelo que eu tive a ver bem Essa carrinha é aquela assim Plano, plano, plano A pisar mesmo 100% Ele vai até tipo 160% Eu dei mais ou menos pra ver 160% Plano Então quer dizer Só apanhar umas descidas Ele vai fazer mesmo aí 170% 180% Mas é pra empurrar essa cena Tenho também um outro Deixamos só fechar esta aqui Tem essa original do carro Mas é muito pequenininho Vocês não vão conseguir ver nada E tenho esta aqui Esse também marca ali Eu acho que conseguem ver Tá tipo GTR Marcar aí as coisas todas Esse então ele consegue Marcar a velocidade máxima Que eu consegui chegar Por exemplo agora Tá marcado 93% Vamos ver no final Mas aqui já está Tem algum movimentozinho Umas carretas Mas aqui Os brasileiros dizem carretas Mas aqui é caminhão Caminhões Com atrelados Aí tem Frente em duas carretas Deixa eu apanhar Essa faixa aqui V8 também Está andando bem devagar Está passeando Pra mim até que ele ultrapassar Duas carretas Deixa eu dar uma quarta Se não Não é hoje que eu ultrapasse Essa pessoal Marcos Daqui pra frente Vamos apanhar mais trânsito E Um videozito básico Que é puxar Aqui essa picape E Fui Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau